A SBPC Jovem é um espaço para que crianças e adolescentes não apenas aprendam, como ensinem também. Aqui na Mostra de Feiras de Ciências da SBPC, alunos do Brasil inteiro vieram trazer suas pesquisas científicas para apresentar para os outros jovens. E hoje nós estamos aqui com algumas das cientistas do futuro. Eu estou aqui com a Clauane e com a Daniele, que elas vieram de longe para poder apresentar o trabalho delas aqui na SBPC. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi vir até aqui, né? Vocês saírem da cidade de vocês e contarem um pouquinho mais do vir até aqui mesmo. Nossa vinda até aqui foi uma experiência única. Passamos 27 horas de barco, ficamos 4 horas dentro do avião para chegar. Fomos para Campinas e de Campinas que viemos para cá. Ficamos uma hora ainda do voo de Campinas para cá. E a viagem para vocês virem até aqui, apesar de ter sido longa e de ser distante, vocês acham que está valendo a pena? Muito. Sou eternamente grata. Está sendo tudo tão maravilhoso aqui. Eu estou aproveitando bastante. Eu estou, como posso dizer, usufruindo do conhecimento. Estou pegando cada dica que estão dando, cada dia mais. Ultimamente está sendo tudo maravilhoso. Literalmente tudo, tudo mesmo nesse projeto, nesse trabalho. Aqui abre portas. Aqui a gente vê crianças apresentando de 6 anos ali. Eu fiquei, caraca, que legal. A gente aprende um pouco da cultura de vocês. E vocês aprendem um pouco da cultura da gente. E isso é muito bacana. Eu estou tirando o chapéu para tudo. É muito legal. E é muito legal para a gente também ter vocês, ter o futuro da nossa ciência aqui pertinho. E eu queria saber um pouquinho mais do que vocês trouxeram aqui, né? O que vocês estão apresentando, o projeto que vocês fizeram. Bom, a gente veio falar sobre a vela com fruta cídrica, já que a gente vai falar sobre o meio ambiente. Falar que a gente pode, já que viemos de uma região onde ela é rica. Então, usamos isso a nosso favor para mostrar e para mostrar para outras pessoas também que moram em regiões diferentes da nossa, os ribeirinhos, as pessoas que têm necessidade. E também ajudar no meio ambiente, já que as velas condicionais que nós temos não são boas para o nosso organismo, nem para o meio ambiente, para a atmosfera. Então, eu acho que ter essa ideia e trazer para mostrar para todo mundo ver, mostrar essa ideia. Foi gratificante de chegar até aqui e mostrar isso para vocês. Viemos até aqui também para demonstrar o nosso trabalho e ver que a ciência, nós podemos mudar o mundo com a ciência. Esse trabalho iria ser apenas só para o nosso projeto da escola, não querendo evoluir muito. Acabou que chegou um dia que o professor Fábio falou, vamos meter a cara e vamos ir. Nós passamos por cada perrengue lá em Quari para tentar achar a solução para a nossa vela, para achar a solução também para os moradores de Quari e para o meio ambiente. E para o nosso laboratório. Porque quanto mais a gente evoluir, mais a cidade de Quari pode crescer com as nossas mentes abertas. E assim podemos demonstrar e amostrar para vocês que é tudo possível para aquele que crê e para aquele que quer realmente ser um cientista. É isso aí, gente. Esse aí é o futuro da nossa ciência. E vocês podem conferir o trabalho delas e de mais muitos cientistas aqui na SBPC Jovem.